Tudo bem? Eu selecionei algumas pessoas, dentre elas você, para responder em um vídeo curto de 15 segundos, 20 segundos, do que é arte de colecionar arte para você. Então se você puder, por favor, gravar esse vídeo, mandar para mim e eu vou divulgar no Instagram e no meu site. E também vou enviar seis perguntas sobre colecionismo, via Google Drive, que vocês preenchem, o prazo é até a sexta-feira que vem. Então tem uma semaninha aí e você está convidadíssimo e a gente tem um público muito variado, colecionador, artista, crítico, curador, enfim, todo mundo desse ecossistema. Conto com você!